Edgar, mototaxista, vinha aqui do sítio Mãe d'Água e se deparou aqui, em uma fábrica de doce, viu? Em uma fábrica de doce, onde, segundo informações, explodiu uma caldeira, viu? Mas graças a Deus, não aconteceu nada aqui com os funcionários, viu? Aqui, próximo aqui ao Sousa 1, onde veio explodir uma caldeira, muita fumaça ainda, corpo de bombeiros, SAMU, estão todos aqui para socorrer aqui alguns funcionários. Mas graças a Deus, os funcionários estão tudo bem ali, ó. Aqui em Sousa, no sertão da Paraíba, Edgar trazendo com exclusividade o que aconteceu aqui, em uma fábrica de doce, aqui em Sousa, no sertão da Paraíba. Mas graças a Deus, estão todos bem, viu? Os funcionários estão todos bem, viu? Graças a Deus. É uma fábrica de doce que fica próxima aqui ao Sousa 1, Sousa 2.